Não é apenas a Renata de espalho d'água e saltou dos ecrãs para o palco do Beleza para apresentar o seu novo trabalho, Rui em Jeito de Bossa. Essa noite foi a concretização de um sonho que eu ando a sonhar há uns três anos. Gostou-se porque a Valéria lá em casa mostrou uns temas portugueses em Jeito de Bossa e eu achei muita graça aquilo. O que é este Rui em Jeito de Bossa? Uma maneira muito particular de uma pessoa que chegou aqui com uma mochila nas costas, cheia de sonhos apenas. É a minha maneira de sentir e de agradecer a cultura portuguesa que me adotou, que me acolheu. A Valéria é uma mulher de muitos talentos. De muitos talentos, atriz e cantora. E muito boa em ambos. Eu queria tanto conseguir cantar como ela, ter a pinta dela, conseguir cantar, encantar como esta Valéria. Eu gosto muito da Valéria e admiro imenso a capacidade que a Valéria tem de se reinventar e de fazer coisas novas. Obviamente ela já cantava muito tempo. Fico muito feliz por ela ter este álbum, por ela mostrar a garra de cantar e pela pessoa que é. Tive aqui um solista especial de guitarra. É, luxo, luxo. É verdade, olha, eu digo que parece às vezes eu tenho que estar sonhando, né? Mas realmente o Rui Veloso, ele é o padrinho desse projeto. Surgiu a ideia dela fazer só com temas meus, que ela conhece muitos e gosta muito. E daí foi assim grande por aí, foi andando e veio dar aqui, não é? Este Rui Veloso tem um sabor especial com esta roupagem? Tem. Mostra que é possível encontrarmos nas formas de abordar a música dos dois países, coisas comuns e sentimentos muito comuns. É muito bonito, é muito bonito ouvir os temas do Rui, do que acho que tinha nesta versão. Acho que é um caminho giro, acho que pode levar estes temas para outras paragens, que para onde eu provavelmente nunca levei, portanto tem graça demais. Acho que ela merece tudo isto e muito mais. Parabéns Valéria, muito sesso. São fugazes... Cri.